Sejam muito bem-vindos, esse é o nosso Sala de Espera, estamos de volta ao nosso sofá. Nosso sofá maravilhoso, mas eu queria fazer uma pergunta para você que está nos assistindo, nos ouvindo. Vocês estão preparados para receber beleza? Isso aí eu acho que eu não sei se vai ter velocidade nessa internet. Para carregar. Se você tiver em baixa resolução, a internet um pouquinho mais lenta, para tudo, aumenta a velocidade, porque você precisa acessar no 4K esse vídeo para assistir todos os detalhes. Vai ser um denete. A nossa convidada de hoje, vou dar só um spoiler, ela é daquelas pessoas, não é que quando ela chega ela atrai a atenção, para assim, o povo para de mexer no talher, eu já entrei no restaurante com ela, que acho que até que era dela o restaurante, que ela é dona de vários restaurantes também, além de tudo, o povo para de mexer o talher. Ela já foi considerada uma das 25 mulheres mais sexys do mundo pelo site models.com. Fala mais, Daniel. Ela é modelo, apresentadora, atriz, mãe, mega empresária. E é mais bonita ainda depois que você conhece. É super clichê falar isso, mas a beleza dela de dentro, por incrível que pareça, é maior que a de fora. Fernanda Mota, nossa amiga, amada, muito obrigado. E aí, meu amor? Já fico até emocionada. Tá emocionada? Eu sempre fico emocionada quando me elogiam. Acho tão bonito, tão bonito elogiar o próximo, é tão bonito. Era para você chorar no final. Não, é porque como a gente, deixa eu explicar, porque como a gente é muito amigo, é diferente a gente encontrar, assim, falar sempre, porque o Ian, vou contar para vocês, sabe? O Ian é uma pessoa muito delicada, muito simpática, muito querida, sabe? Se você mandar o áudio para vocês, mostrar para vocês os áudios que ele manda para mim, acabou o mundo, entendeu? Então, quando ele fala isso tudo, a gente fica emocionada realmente, entendeu? E eu vim de olho preto, olha que ótimo. Mas a gente está muito feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, meus amigos queridos. Muito obrigado, viu? Eu queria, então, acho que o grande motivo do nosso convite, a gente está desde o começo do projeto pensando em te trazer, é que a gente não usa áudios, pelo amor de Deus, mas que as pessoas conheçam um pouco da Fernanda, que é a nossa amiga íntima, graças a Deus. Fê, queria te começar fazendo uma pergunta. Você foi descoberta numa praia, né? Sim. Em Guarapari, com 16 anos. Com 16 anos. E eu acho que uma das maiores características, assim, da sua vida como celebridade, como modelo, como atriz, como apresentadora, é que você conseguiu fazer essa passagem dos moldes antigos, para os moldes atuais, principalmente no universo da moda. Isso pouquíssimos modelos conseguiram. Ou viraram só uma coisa, né? Ou foram só para o ramo da televisão, ou mudaram totalmente de área. E você não. Você conseguiu transitar. Eu queria te perguntar logo de cara, assim, no universo da moda, o que você acha que mais mudou do formato antigo para esse formato novo? Então, eu acho que, primeiro, fazendo só um adendo do que você começou a falar, eu acho que, em qualquer profissão, quando você... A forma mais fácil de transitar nas fases que a vida vai levando e que vai mudando, que tudo vai mudando, né? Em qualquer profissão, né? De stylist, de dematologista, de todos vocês que estão aqui, a vida vai mudando, as coisas vão mudando e a gente tem que mudar junto com elas. É sempre, sempre olhar onde estão as oportunidades e o que elas podem oferecer para você. Então, todas as oportunidades foram aparecendo para mim. Umas deram certo, outras não. Umas eu enxerguei melhor, outras não. Só que eu sempre acreditei em mim. Em tudo que eu fiz. Então, por exemplo, as pessoas me fazem muito essa pergunta. Você fez uma afirmação, as pessoas fazem muito essa pergunta. Como que você conseguiu transitar? Como que você conseguiu estar aqui até hoje? Eu consegui por quê? Eu acho que é muito importante a gente ter credibilidade. E essa credibilidade a gente conquista com trabalho, com demonstração do que você pode fazer de melhor, dedicação. Eu fiz isso a minha vida inteira. Outra coisa, vendo as oportunidades e sempre usando as oportunidades ao meu favor, não contra mim. E não querendo ser o que eu não posso ser. Então, assim, quando as oportunidades chegam, esses anos todos, são mais de 25 anos de carreira, elas chegavam, eu analisava. Claro que umas deram certo, outras não, como eu acabei de falar. Mas eu sempre busquei de um jeito assim, isso vai ser bom para mim? Isso tem a ver com a minha verdade? Tem a ver com o que eu acredito? Com o que eu quero passar para o público? Porque desde sempre eu entendi que modelo, hoje eu faço milhões de coisas, modelo que foi o que eu comecei, sempre foi uma forma de me comunicar com o público. Então, eu sempre estou na comunicação, desde que eu me entendo por diante. E o que mudou muito, agora respondendo essa pergunta, que a pessoa fala pouco, né, gente? Graças a Deus. O que mudou muito foi o quê? Foi a comunicação. A forma de se comunicar, como se comunicar, com quem se comunicar, o porquê de se comunicar. E, por eu ter construído essa credibilidade por muito tempo, eu acredito que a minha forma de comunicar foi muito importante nessa transição toda. Eu acho que a internet trouxe muitas coisas favoráveis para todo mundo. Hoje em dia, a gente tem muitas facilidades incríveis por conta da internet, mas ela também trouxe muitas coisas complicadas, porque a gente não estava preparado para a internet, para esse furacão que virou a internet. E uma outra coisa que eu acho que a internet tem, que é um pouco difícil e que é o que mais mudou, é que a internet é uma terra de ninguém, que as pessoas podem falar o que elas querem na hora que elas querem, e elas estão protegidas pela tela do celular ou do computador. Então, isso eu acho que é uma coisa que mudou muito. E outra coisa, eu sei que você quer me perguntar alguma coisa na época de conhecimento. Amor, eu quero te perguntar 168 coisas. Por quantas perguntas? Não, pode falar. Mas eu estou entendendo exatamente o que você está falando, a falta de conteúdo, talvez, e o conteúdo para o diálogo. Eu acho que isso reflete em todas as áreas. Em todas as áreas. Mas eu acredito assim, hoje você não consegue, não existe nenhum departamento ou profissão que não use a internet para o seu processo de, não o processo de produção, mas de progresso, digamos assim. Todo mundo precisa da internet hoje em dia para tudo. e a forma como a gente usava o nosso trabalho na época que eu comecei, durante muitos anos, porque a internet, se você parar para pensar, ela tem pouquíssimos anos. Ela estourou, não tem nem 10 anos, essa coisa louca. E, principalmente, na pandemia que ela deu esse boom extraordinário, que hoje nós conhecemos pessoas, e as pessoas que são mais vistas, faladas e ouvidas são pessoas que a gente nunca ouviu falar há 3, 4 anos atrás. E, na minha época, acho que na época de vocês também, a gente vem falando das pessoas há muito tempo. Então, não eram pessoas novas. E aí, o que acontece? Todas as pessoas que trabalhavam na minha época e que estão e continuaram, como você falou, que são pouquíssimas modelos realmente que conseguiram continuar transitando e vivendo nesse mundo, elas só conseguiram fazer isso se renovando, mudando, renovando, se adaptando, se reinventando e entendendo que não é... Porque o que acontece? Antigamente, a gente fazia um trabalho e a gente entregava o produto para o cliente e ele divulgava. Hoje mudou. Hoje você não é... Não existe mais ser modelo. Você... Tudo... Tudo... Eu acho que tudo é modelo, barra influenciadora, produtora, divulgadora. Tudo que tem a ver com imagem, atriz, barra, influenciadora, divulgadora, não existe isso. Não existe isso, senão você não vai crescer. As entregas são diferentes, né, Fê? Porque antes você tinha que ir para uma capa de revista, era um editorial... Time is money, chegava lá, 8 horas da manhã, tinha que sair de lá às 5 da tarde. Se a gente saísse 5 e 5, a gente ganhava uma fortuna, que eu adorava sair 5 e 5. Às vezes até... Lava uma fortuna, saía de lá, lavava-se as mãos e ia embora. E a revista que tinha que ir? A forma de divulgar isso era a sua forma de fotografar, a sua forma do seu trabalho, na forma de mostrar o seu trabalho. Essa era a forma de divulgar. A gente divulgava uma coisa no olhar, numa foto, numa atitude, num vídeo, mas a gente não falava. Era muito diferente. O cliente tinha essa obrigação, não só obrigação, era mais ou menos como funcionava. Não tinha essa coisa da internet, dessa liberdade toda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que se adaptar. Ou seja, eu, até hoje, estou aprendendo todos os dias a falar no Stories, por exemplo. Fê, sabe o que eu acho incrível? Reforçando o que você fala, eu acho que a base e talvez o grande fator de você ter conseguido virar essa chave tão bem, o fato de você ter construído uma carreira sobre momentos sólidos, sobre bases sólidas. Então, eu estou vendo um movimento, principalmente da moda, graças a Deus, de resgatar, a gente acabou de ver a capa da British Vogue com a Linda Evangelista, de resgatar essas mulheres que envelheceram, estão envelhecendo, não são padrão mais, né? Se a gente parar pra pensar que a Linda Evangelista acabou de sair de uma supercrise, né? Ela tem... E essas mulheres continuam belas, continuam lindas, continuam exercendo aquilo que elas fizeram com maestria, como ninguém lá atrás. Então, cada vez mais a gente vê que o que é verdadeiro, sólido, dura, né? E você sempre quis ser modelo? Não. Passava na sua cabeça? Nossa, eu detestava, nem pensava nesse assunto. Eu me lembro que quando esse... o Pietro, de Vitória, o nome dele é Pietro, ele descobriu Adriana Lima, Sheila e Malma, várias mulheres, só gente fraquinha, né? E ele era do Espírito Santo. Eu fui passar umas férias em Guarapari e eu tava andando, eu acho que andando pela praia ou indo no banheiro, uma coisa assim, eu era super tímida. Eu nem de biquíni eu andava pela praia, tipo, sabe? Eu era assim, totalmente diferente do que eu sou hoje. E ele me parou. Isso era no começo das férias, porque eu sou do interior do Rio de Janeiro e Guarapari é bem pertinho do Espírito Santo, ou você vai pro litoral do Rio ou o litoral do Espírito Santo. Você é de Campos Goitacazes, né? Campos Goitacazes. E aí ele ficou um mês, um mês das férias inteiro atrás de mim e eu ouvi esse homem, eu parecia que eu tava vendo o diabo, eu saia correndo de um jeito, eu fugia dele. Nossa senhora, como eu fugi desse homem. Ele falava pra mim, nossa... Aí um dia ele falou pra mim, preste atenção, você pode ganhar mil reais, sabe o que é isso? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Mil reais. Eu pensando comigo. Mesmo assim, ele não me convenceu. Eu fui embora das minhas férias. Passaram-se três meses, eu tava na minha casa. Eu era uma menina muito estudiosa. Eu fiz edificações na Escola Técnica Federal, sou técnica de edificações, e eu tava assim, estudando muito, eu estudava tarde e de noite, duas escolas diferentes, e eu estudando, nem pensando, de repente, tá com o interfone, era ele. Três meses depois, ele foi aparecer na minha casa. Ele foi pro interior do Rio? Ele descobriu o meu endereço, que até hoje ele nunca me falou como, foi até na minha casa, nós descemos na portaria, no prédio, e aí ele nos convenceu, né? E ao mesmo tempo ele falou uma coisa, ele não falou uma coisa, ele falou várias coisas que realmente pesaram. Quando a gente subiu, a minha mãe falou, Fernanda, a gente só consegue, nunca esqueci essa frase, a gente só consegue se arrepender de coisas na vida se a gente tentar. O que a gente não fez, a gente não se arrepende, então a gente vai ter que tentar. E a gente não tinha andado de avião ainda, né? Aí fomos andar de avião. Quando eu cheguei lá, eu tinha 16 anos. Quando eu cheguei em São Paulo, lá, aqui em São Paulo, na Ford Models, cheguei num dia, encontrei com o Desco, comecei a conversar com ele, olhando aquilo, falava, gente, nunca li nenhuma capricho na minha vida, o que que é isso? Não me engano nada, meu cabelo deste tamanho, que eu queria ter hoje. Coisa mais linda do mundo. Nossa senhora, não era uma coisa assim, eu sempre fui muito morena, né? Muito, muito, muito morena. E aquele olho azul e tal, não sei o que, e eu olhando e falava, o que que é isso que esse povo tá fazendo aqui? Essa gente bonita, pensando, né? Porque era um monte de modelo lindo, já acostumado, não sei o que. Eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né? Pelo menos eu vim, andei de... já usei a banheira, o hotel, já andei de avião, pensando comigo, né? Tudo certo. Aí ele falou, amanhã você vai fazer um ensaio fotográfico. Eu falei, nem sei o que é isso, eu vou. Fui no outro dia, nunca me esqueço. Você lembra da Aline Moraes? Que fazia a capa de... Óbvio, claro. De... Não a Aline Moraes, atriz. A Aline Moraes, que fez as... Acho que o maior número de capas de revista nova no Brasil foi ela que fez. E fazia muito capa de caderno também. Capa de tudo. Nós fizemos no mesmo dia, ela também começou junto comigo, com o Pascual, um ensaio fotográfico. Quando eu entrei, eu olhei aquela câmera, que eu comecei a fotografar, eu pensei comigo. Você começou no lugar certo. Amor, isso aqui é o meu lugar. Isso é exatamente o que eu tô fazendo. Só que eu não contei pra ninguém, porque eu sou tinhosa, né? Eu vou ficar quieta, porque se eu quiser voltar pro meu namorado, pra alguém, não vou falar nada pra ninguém. Mas eu sabia na hora. Eu soube na hora, meu primeiro clique, que era aquilo que eu ia fazer na parte da minha vida. Mas você, antes de ter essa experiência, sonhava com o quê? O seu sonho era fazer o quê? Arquitetura. Arquitetura. Então, a próxima pergunta você já respondeu. Seus pais super te apoiaram. Minha mãe veio comigo pra São Paulo, porque minha mãe sempre foi uma excelente mãe, assim, cuidadosa e tal. Ela veio comigo pra São Paulo. E assim, ó, é... Primeiro de tudo, ela viu que eu gostava daquilo. Porque mãe sabe, né? Aquela mãe que cuida de filho sabe muito bem o que o filho gosta e o que o filho não gosta. Ela viu que era uma oportunidade muito grande pra eu crescer na minha vida, eles junto comigo e também eu ter a oportunidade de fazer coisas que eu nunca faria no interior do Rio de Janeiro, que é viajar, o mundo, é conhecer pessoas, etc, etc. Eu acho que ela sentiu o que você sentiu na hora. Mãe, né? É, talvez. Ela viu sua felicidade e ela já... É, e aí ela veio e ficou um tempo comigo, como eu tenho duas irmãs e um pai e meu pai. E aí ela ficou um tempo comigo e acabou que a minha irmã mais velha veio morar comigo em São Paulo até eu fazer a minha primeira viagem internacional, que daí a gente já... Aí depois da primeira viagem internacional eu acabei seguindo a minha vida sozinha com a minha irmã aqui em São Paulo e tudo. Mas até então eu fiquei junto com a minha irmã, minha mãe sempre manteve a gente muito pertinho. E aí passaram-se 25 anos. Passou muito perrengue, Fê? Milhões. Muito mesmo. Pode contar um pouco. Nossa, gente, perrengue. Pelo amor de Deus, as pessoas passam muito perrengue em qualquer situação, mas é que tipo assim... Hoje ainda você acha que a vida de modelo passa por coisa ou agora é uma vida mais facilitada? O que eu acho que a vida de modelo é muito diferente da minha época é a forma de como se trabalha, né? Acho que hoje uma modelo tem muito menos oportunidade, o que eu acho que é uma pena. Eu gosto sempre de dizer, eu espero muito, muito que isso volte, que nem você falou, que as mulheres lindas e maravilhosas que sabem... O que acontece? A gente não está falando só de mulher linda e maravilhosa ou de modelos que gostariam de ter uma carreira que a Gisele Bint teve, ou que a Alessandra Ambrosa teve, ou que a Fernanda Mota teve. A gente está falando de gente que sabe fazer e não tem oportunidade de fazer. Então, o que acontece? O mercado da moda para os modelos diminuiu muito, as possibilidades diminuíram muito. Isso é muito ruim. Para o mercado em si e para modelo que está aqui a vida inteira ou que tem um sonho... Qual o problema de ser um sonho de modelo, né? Você não tem o sonho de ser dematologista, você é estilista, todo mundo tem um sonho. E é uma carreira como qualquer outra. E muitas delas, elas não têm essa possibilidade, porque o mercado diminuiu muito. E para você, hoje em dia, até trabalhar como influência, você precisa de dinheiro, é muito mais difícil. Antigamente, tinha uns catálogos. Hoje em dia, não tem uns catálogos. Antigamente, tinha umas grandes campanhas e as pequenas campanhas. Hoje em dia, não tem. É tudo na internet. Então, assim, é um trabalho muito maior, é um mercado muito menor. E os desfiles, né? Agora que o São Paulo Fashion Week está voltando, também, de uma certa forma, está voltando agora. Então, muitos trabalhos que eram, assim, frequentes e abundantes, hoje em dia não existem mais, né? Então, é muito ruim para a modelo em si. A pergunta que você fez, logicamente, eu já esqueci. Ô, Fê. Ô, Daniel. Ô, Fê. É importante, Daniel. Não, mas era para perguntar dos perrengues, né? Então, aí, antigamente... Se você passou bem com as viagens, se você morava... Muitos perrengues. E, antigamente, a gente morava... Eu morei numa casa, eu me lembro que é a primeira vez que eu morei numa república, né? De modelos. Eu dividi com, sei lá, 16 meninas. A gente tinha... Eram duas bicamas. E ainda tinha uma menina que puxava o... O colchonete. O colchonete embaixo. E é aquela coisa de comida sumir. E não só isso. Botar nome no potinho de comida. Botar nome... Isso tudo aconteceu. Tudo que vocês já viram nas entrevistas e na internet, isso realmente já aconteceu. Só que eu acho que o pior é a solidão. É o maior perrengue que existe. Você está sozinha quando você viaja, quando você... Às vezes, nem quando você viaja quando você está em São Paulo, você é do interior, você está sozinha. Porque nem todo mundo... Você nunca vai ser o melhor amigo de todo mundo, né? Você sempre vai ter poucos amigos, né? Então, assim, acho que a solidão é o maior perrengue. Depois, a falta de trabalho é o maior perrengue. Aí tem a parte... A gente começa muito nova. E aí tem a parte de você virar mulher, que o corpo muda. Isso também é um perrengue. Porque daí o trabalho diminui, o dinheiro diminui. Aí você tem que pegar mil ônibus. E você, às vezes, não tem dinheiro para pegar ônibus. Às vezes, você tem que pegar carona. Às vezes, você tem que andar a pé. Eu andei a pé demais da conta. Peguei muitos ônibus. Dividi... Já comi miojo, assim, em três pessoas. Eu me lembro que antigamente era mais barato. Você tinha um hot dog de um real. Minha filha achava uma moedinha de um real. Era uma loucura. Não guardava... Olha só. Nunca perdi uma moedinha de um real. Vocês lembram disso? Claro. Que o hot dog era um real. Hoje em dia custa uma furtura, né? Dezenove. Hoje você pega um de troco. Hoje você arranca um... Toma aqui, moço. Me dá um hot dog, por favor. Às vezes, você troca por uma. E antigamente era assim. Então, tinha muito isso. E eu acho que um dos maiores perrengues, além da solidão, antigamente as pessoas eram mais difíceis. Hoje a gente tem, graças a Deus, esse movimento de... Falar sobre. Falar sobre. E diversidade, todo mundo se incluir, de inclusão. As pessoas são mais... Elas se comportam melhor. Elas pensam antes de falar. E elas aprenderam a falar do jeito que elas têm que falar. Entendeu? E isso é bem diferente. Antigamente era mais difícil. Então, lidar com o ego era muito complicado. Ô, Fê, aproveitando esse gancho que a gente está falando de perrengues, você falou dos perrengues, sobre lidar com o corpo. Acho que a gente ouve falar muito disso e você deve ter vivido isso vivendo de muito perto. A questão mesmo dessa... Toda essa pressão, essa expectativa estética, você trabalhando com a sua imagem. Eu queria entender um pouco mais desses altos e baixos, como que você lidava com o seu corpo, como que era receber um sim ou não um trabalho de acordo com um centímetro que mudava ali das suas medidas. ou até saber se você conviveu com outras colegas, amigas com transtornos alimentares. Como que era isso? Bom, eu me lembro muito que esse assunto sempre foi um assunto muito recorrente na minha carreira, na minha vida, acho que na história toda da moda, porque as pessoas, elas relacionam muito os transtornos alimentares com a moda. E eu sempre fui uma mulher que bati, na época eu era menina, hoje eu sou mulher, que bati na tecla de que isso acontecia em todas as áreas. Porque a gente se sentia muito pressionada em relação a isso, porque como a gente era muito, a gente estava muito visível o tempo inteiro, e naquela época as modelos eram... Hoje em dia, acho que a minha geração continua sendo, mas naquela época as modelos eram assim, exemplos de mulheres incríveis, intocáveis, imagináveis, não sei, acho que eu nunca vou ver essa mulher e se eu ver, eu vou ter um troço, porque ela não é real. Então as pessoas tinham essa ideia. Essa idolatria. E aí a gente era muito, muito relacionada a todas essas doenças. E eu não vou dizer que a gente não... Não é que a gente não teve, a gente teve culpa em relação a isso, a gente não teve, mas como a gente era objeto, a gente era, estou falando em geral, as modelos, objetos de desejo, era relação, beleza, era o... O que era beleza? Referência. Obrigada. Referência de beleza. As pessoas sempre falavam muito sobre isso. Eu vi muitas meninas assim, não só na área da moda, como na minha escola, como no meu bairro, como amigas minhas pessoais que nunca trabalharam com isso. eu vi muitas meninas com transtorno alimentar. Eu acho que isso é uma coisa muito da cabeça da pessoa, da criação, da informação. Uma coisa que a gente não tem nesse país é muita informação. A gente tem informação de muita besteira, mas a gente não tem muita informação de coisa séria. A gente tem o mínimo, a gente não tem uma informação mais explicativa, sabe? Naquela época não era muito explicativa. Mas lidar com o não é uma coisa que era muito... É que nem você falar que é uma água. Não, não quero. Era tão comum que você cria uma... Eu acho que a gente acabou criando uma casca tão forte em relação a isso. Dói muito no começo. Muito. Muitas vezes doeu muito. Muitas vezes eu entrei numa sala... Exatamente como a gente está aqui agora. Aí você está fazendo... A câmera é o cliente. Aí eu vinha com o book na mão, porque naquela época tinha o book, né, gente? Entrava, o cara olhava para mim e falava, obrigada. Eu não chegava nem a entregar meu book. E você ficava pensando o que poderia ser? Eu virava. Nas primeiras vezes... Nas primeiras vezes, eu vou te ser muito sincera, eu achava que era falta de educação da pessoa. Eu não tinha essa coisa. Mas depois, com o tempo, observando muitas coisas que estavam acontecendo, eu vi que era a forma com que a moda agia naquela época. Elas eram muito diretas e indiretas. Elas não tinham muito essa coisa que eu acabei de falar do... Vamos falar direito, né? Vamos ter bom senso. Era muito rígido, era muito direto, muito... E das outras vezes, era como a moda era. Sim ou não, acabou. Você não serve para mim. E isso... Era uma coisa que... Eu escolhi estar ali. E eu escolhi passar por isso. passar pelo sim, pelo não. Aí eu acabei criando uma casca dura em relação a isso. E muitas vezes, às vezes, quando eu chegava e o cara já falava não, eu falava, posso ir? E aí foi indo. Mas é uma coisa que você... Você vai aprendendo, né? Aprende, é. É interessante que você falando sobre isso, eu estava refletindo o quanto que as nossas relações... Seja... Fiquei imaginando nessas relações de um booker, um estilista, lidando com modelos, a gente vê aí muitos filmes retratando também esse universo da moda de aquelas editoras de revista, igual aquele filme, como chama? Diabo Veste de Prada, com as suas assessoras. Eu fico me lembrando também das relações dentro da área da medicina, que professores tratando os alunos médicos. Acho que isso tem muito a ver com a nossa geração, né? Os tipos de relações com menos assédios estão diminuindo porque a gente está mudando, né? A gente está mudando. Então, essa geração mais nova... Isso é uma coisa que a internet trouxe para ajudar. Ela já não admite esse tipo de comportamento, mas mesmo que o cara já está há muito tempo no mercado, o assédio cada vez mais é falado, né? Sim. Sobre isso nessas relações. Isso é importante a gente falar também. Muito importante. As informações, elas estão aí para todo mundo, né? É só você entrar na internet, você tem toda a informação que você quiser. É porque não cabe mais esse negócio de eu não sabia, então não fala, né? Se você não sabia, não fala. Porque se você quiser saber, você tem a informação. de saber, né? Exatamente. Então é isso, a gente... Você sabe como era. Super, eu estou viajando aqui, vocês falando. Eu já fiz casting com dona de marca muitos anos atrás, que era... Imagina, tomara que ela não assista isso. A modelo entrou e era um casting para roupa, tá? Não era beachwear, não. Não era moda praia, só que o casting era feito de biquíni para, enfim, poder ver o corpo antigamente. Isso foi em Brasília, então faz muito tempo. E a dona chamou a modelo e falou assim, meu amor, você não tem corpo para desfilar. Quer dizer, o que é corpo para desfilar hoje em dia, né? Não, era naquela época também. Só que o poder, eu acho que não é um poder, eu acho que é... Sabe, é a mesma coisa que o machismo, o feminismo, qualquer coisa, é qualquer... É uma estruturação da época, né? É uma coisa... Exatamente. Obrigada, Daniel. Obrigada. Eu acho que isso é uma coisa que vem da sociedade, as pessoas eram assim. E aí elas... Que nem a gente, muitas vezes a gente fala que a internet tem um pouco disso por trás das câmeras. É. Isso. Você vê que ainda existe um pouco quando a pessoa não está com a cara para bater. E naquela época, ela não tinha internet para se esconder. Ela falava na cara. Então, ela falava na sua cara. Só que ela, como eu te falei, ela era sem educação. que você era uma pessoa sem educação. Outra, ela não tinha limite porque as pessoas tinham esse costume. Era uma coisa... Era até glamourizado. Era glamourizado. Isso mudou muito, né, Fê? E mudou muito. Eu acho que isso também responde um pouco do fato de você ser tão... Nunca ter descido do lugar que você chegou. Que você atualizou a sua cabeça, né? Eu estava ouvindo uma pessoa falar um dia desse, poxa, computador evolui, micro-ondas evoluem, televisão evolui, e a nossa cabeça também tem que evoluir. Tem que evoluir, Então, tipo, a moda antigamente era bacana, modelo nojenta, era legal a cliente enjoada, era legal você tratar mal. Hoje em dia não existe mais isso, né? Não existe mais isso. Eu me lembro que quando eu comecei, fui fazer um casting, eu estava sentada assim, as new faces tudo sentada, né? Tipo, morrendo de medo. Nossa senhora, morrendo de medo com aquele buco tremendo ali pensando, meu Deus, que hora que eu vou entrar? Aí me passa as já selecionadas, Sharp Models, porque quando eu comecei, as top models do Brasil eram Isabela Florentino, Cássia Ávila, Paula Motti, deixa eu ver mais bem. Shirley, não era? Não, Shirley começou junto comigo. Ah, é? Sim. Paula Motti, Cássia Ávila, Luciana Gianni. Aquela de Penápolis. Modelo de Penápolis? É, Penápolis pra mim, só tem Isabela Sala. Não. Jesus amado. Mas, enfim. Silene Zepter. Silene Zepter. Ela foi isso. Enfim, essas meninas que são, até hoje, maravilhosas, nossas amigas, que olha que engraçado, elas passavam, eu nunca me esqueço, e a gente ficava assim, porque era uma coisa inacreditável ver elas passando, sabe? Elas passavam, tipo assim, elas nem olhavam pra nossa cara, elas passavam quietas, tipo assim, quem são vocês, né? Tipo, nem por nada, porque tipo, aí eu me lembro uma vez que eu tava parada assim, aí a Cássia Ávila voltou. Cássia Ávila, gente, é uma moda maravilhosa, que continua trabalhando até hoje. Que tá trabalhando muito. Lindíssima. Uma figura, gente, boníssima e maravilhosa. Aí ela voltou, aí ela voltou assim, do jeito que ela fez. Gostei de você, que ela fala assim, né? Ela até hoje, né? Gostei de você. Você vai fazer sucesso. E foi embora. Eu nunca me esqueci disso. E hoje é sua besta. Hoje ela é uma das minhas melhores amigas. Profetizou. Profetizou. Eu falei pra ela, minha filha, vamos profetizar mais coisas? Falo pra ela hoje em dia, vamos dar uma profetizada. Mas era muito inacessível, era muito diferente. Fê, e existe, sempre existiu esse estigma de falar assim, ai, você vai seguir carreira de modelo, mas o que você vai fazer depois? Porque essa carreira não dura muito. Por muito tempo, se ouvia falar isso. Igual, fazendo uma comparação grotesca, até com um jogador de futebol, se falava muito disso. Graças a Deus, isso já caiu por água abaixo. E como o Ia falou no começo, a gente tá vendo, a gente tem pessoas, exemplos como você, que se mantém plena, que se reinventaram, e que só foram agregando e aumentando as personas e aumentando o campo de ação, e tem hoje esse movimento de resgate de grandes top models que estão voltando à ativa. Em algum momento na sua carreira, o envelhecer, o amadurecer, foi uma preocupação? Foi um ponto que você falou assim, ai, o que vai ser depois? Será que foi algo que te deu de cabeça? Porque o meu demotologista é o Daniel Zilá. Obrigada. Tem esse ponto aí, tem essa resposta aí, tá valendo, mas tudo bem. Na verdade, não. Sinceramente, não. Não, por isso, porque todo mundo tem suas dúvidas, suas inseguranças, seus medos, muitas vezes eu acho que eu não vou conseguir, eu tenho sonhos que eu não consigo concretizar, mas nem por isso eu acho que é porque eu estou envelhecendo ou porque eu estou amadurecendo e porque a vida está passando. Não tenho isso. Porque eu agarro as oportunidades, eu vou acrescentando, eu vou mudando. Da mesma forma que eu vou mudando de trabalho, eu vou mudando de gosto, eu vou mudando de o que eu quero fazer, entendeu? Eu não quero. Por exemplo, hoje em dia, se eu quiser, eu posso desfilar, mas eu quase não desfilo porque eu já não quero mais. A gente também, é que nem a gente estava falando, a gente vai evoluindo, a cabeça da gente vai crescendo. Vocês que sabem, vocês me conhecem, sabem que eu brinco pra caramba, fico falando, Daniel, eu estou velha, mas você sabe que no fundo eu não me acho nem um pouco. Eu acho que eu estou, eu estou, eu acho que a pessoa tem que não só amadurecer fisicamente, mas emocionalmente, junto com o progresso da vida dela e vai gostando de outras coisas, Com certeza. E é isso que eu estou, eu acho que isso é o que eu estou fazendo. Eu estou conseguindo fazer isso. Mas eu não, e outra coisa, que eu acho muito importante, essa coisa da idade é muito relativa, porque quantos amigos a gente tem de 18, 20 anos que saem com a gente? Sim. Quantas pessoas de 70 que saem comigo? Outro dia eu estava jantando com meu amigo de 70 e poucos anos, tipo assim. E a graça, né? A graça é essa. Então, assim, acho que a idade é uma coisa muito, não tem mais isso. restrito a isso, né? E ainda bem que a moda, que o mercado de moda está cada vez mais com essa visibilidade, porque todo mundo tem que se sentir representado. Porque agora a gente está livre. A moda, ela deu uma liberdade para as pessoas que a gente não tinha antes. A gente tinha uma moda limitada e ditada ao público. E agora a moda é absolutamente livre. Então, todo mundo pode ser, viver, e ter moda na vida. Mas eu acho incrível que... Ai, a gente está muito filósofa. É, ela está super filósofa. E moda é sonho, né? Moda é sonho, gente. Daniel, você está vendo o meu Instagram, eu escrevi. Gente, vocês estão evidentes. Deixa eu te falar uma coisa. Mas sabe o que é bacana? Eu acho que tinha essa ditadura da moda e eu costumo pensar e falar que, geralmente, poucas mulheres ditavam tudo. Né? Sim. Você tinha uma mulher que ditava todas as modas. daí vieram os grandes nomes Cine Crawford, Linda Evangelista, Cláudia Schiffer. Depois, né? Aí, um longo tempo depois, veio essa liberdade. Todo mundo ditava tudo. E agora... E ficou confuso. Ficou confuso. agora, eu acho que está indo, graças a Deus, para um caminho que é muito bom de você pensar no futuro ou no presente, mas respeitando o passado. Respeitando o passado. Esse é o segredo. Eu acho que você... Tá bom, a moda, ela é inclusiva, mas fulana abriu a porta para você comer o pão. É, porque ela é inclusiva, mas ela é para todo mundo. Inclusive para as pessoas que já estão na moda. Então, ela não tem que ser inclusiva tirando pessoas ou tirando histórias. Ela tem que incluir mais histórias. Então, todo mundo tem que viver a moda o tempo inteiro junto. Entendeu? Exatamente o que você falou. Que é a passagem de tempo, né? Não, e assim, né? É, e ela ficava por muito tempo restrita a esse número de pessoas, essas mulheres que eram realmente super idealizadas, com um determinado tipo de corpo, com uma determinada altura. Determada beleza. É, uma determinada beleza. Hoje a gente vê realmente pessoas com diferentes alturas, diferentes corpos, diferentes idades. Pessoas que conseguem transitar e que também consomem, vendem e respiram moda, né? Ô Fê, vamos passar, vamos dar um pulo aqui da moda para a televisão. Sua experiência na televisão. Você apresentou durante três temporadas o reality Next Top Model Brasil. Depois você teve um quadro junto com o Fausto, né? Fausto em dois anos e meio. Fez novela na Globo duas vezes. Tem uma coisa que a gente estava lendo aqui. Você participou do Two and a Half Men? Participou. Como é que eu não sei disso? Ai, porque eu sou uma pessoa tímida. Como foi? Super tímida. Não conto muito sobre as minhas histórias. Ó, na verdade é o seguinte, é como eu fiz muito o Sposts Illustrated, que é uma revista. Não, a pergunta não é essa, não. Eu vou contar o porquê que eu fui parar lá. Não, um garoto escreveu para mim no YouTube que eu interrompo, é porque eu sou operativo. Não, eu quero saber do Two and a Half Men, mas depois eu quero perguntar se você tem mais projetos ainda de... Meu Deus, ele fez uma pergunta, ele esqueceu que ele fez a pergunta. Vocês perceberam? É claro que eu te percebi. Vocês perceberam? A Fernanda percebeu, ele fez a pergunta. Eu quero até um outro café. Alguém me arrumou um outro cafezinho. Gente, desculpa, tá? Calma, primeiro o Two and a Half Men. Deixa eu contar o Two and a Half Men. Eu nunca soube. Eu tenho várias coisas, gente. É porque muitas coisas as pessoas nunca... Tem muitas fichas. Nunca souberam. Porque, além da minha carreira ser muito extensa, eu fiz muita coisa fora do Brasil, muitas coisas. E, na nossa época, as pessoas não divulgavam como eram divulgadas hoje. A gente não tinha... Não era interessante ficar divulgando coisas, porque todo mundo já sabia. E o que acontece? Eu fiz muitas coisas nos Estados Unidos, morei lá há 13 anos, além de ter morado na Europa, enfim. Mas eu fiquei... Eu virei top model nos Estados Unidos, né? Eu fiz grandes trabalhos e trabalhei com marcas que fazem com que você fique famosa. Você pode citar duas, Moixandão e Rolex, apenas. Essas estão de comercial, mas tinha Sposy Strader, Victoria's Secret, essas que são, assim, bem populares. E isso faz com que você fique muito famosa. Então, tipo, eu andava na rua, os paparazzis vindo atrás de mim. Até hoje eles falam um oi para mim e tudo, mas como eu vou pouco para lá... Mas, assim, a gente... Era naquela época que as modelos eram... Um acontecimento, né? Eram mais fortes que atrizes, porque as atrizes também não circulavam tanto. As mulheres que circulavam, que eram desejadas, eram as modelos. E aí, por eu fazer muito desses trabalhos, e era uma leva das brasileiras, andávamos... Como andamos até hoje? Somos grandes amigas até hoje. Ana Beatriz, Alessandro Ambroso e eu. Então, tipo, pensa, né? Um trio, parada dura. Mais a Geísa e a Renatinha Maciel. Então, eram assim... Isso, Nova York, Fê. Isso, Nova York. E a gente era muito assediado, tinha muito... E a gente saía para dar autógrafo. Nossa, eu tinha noites de autógrafo da Esporte Luceira. Eu tinha uns caras dezinhos assim. Até hoje, eu tenho um monte de fotos minhas, eu tinha que ficar sentada lá dando autógrafo para todo mundo. A gente ia para as cidades. E aí, lá... Explica para a galera o que é Esporte Illustrated, para a galera jovem. Explica para vocês, para a galera jovem. Esporte Illustrated é uma revista, a maior revista de esporte do mundo até hoje. E toda vez, uma vez por ano, em fevereiro, eles fazem uma edição só com mulheres de biquíni, só modelos de biquíni. Tirando essa edição, ela é totalmente sobre esporte. Mas ela tem essa celebrity kind of... Sei lá, que eles inventam de modelos e mulheres maravilhosas. No tanto que a minha última vez que eu fiz, quem foi a capa foi a Beyoncé, que foi a primeira atriz... Atriz, desculpa. Primeira celebridade cantora, né? Que não era modelo na capa. A Esporte Illustrated é um termômetro para os melhores modelos de biquíni. Vou falar biquíni, né? De biquíni do mundo. Então, todas... Se a mulher... Se a modelo está nessa revista, se está nessa edição... Ela chegou lá. Ela chegou no topo... Vou ter repido. Ela chegou no topo do mundo do bathing suit, que lá fora é uma coisa muito forte. Eu fiz cinco edições. Aí... Apenas. Apenas, é. Então, é... Nossa, girou. Olha, arrepiado. É a edição de setembro da Vogue, né? É a edição de setembro É a edição de setembro da Vogue. É a edição de setembro da Vogue. E é uma revista que você fica muito famosa por conta disso. E você acaba fazendo milhões de trabalhos de biquíni pelo mundo inteiro. Eu viajei muito nesses seis, sete anos que eu fiz. Eu fiz cinco edições, mas você leva uns anos, né? Porque... Enfim. Por conta disso, a gente é muito convidado para fazer coisas como participações e sitcoms, né? Porque hoje em dia é comum. Antigamente, era só nos Estados Unidos, né? Você tem as sérezinhas. Hoje em dia, todo mundo tem série, Netflix, tudo mais. Mas antigamente, era super fechado. E a gente fazia... Eu fui mulher do tempo da Fox. Seis horas da manhã, eu fiz várias vezes mulher do tempo. Mentira! Na época da divulgação da Esposta Illustrator, eles convidam as que eles mais gostam, que eles estão no topo para você fazer essas participações. E você conseguia apontar direito? Claro que não. Chegou uma hora, vou contar essa história para vocês. Amor, deixa eu contar, porque eu falo para caramba, vocês vão ter que escutar. Me chamou, ninguém mandou me chamar. Amor, nós somos todos seus. Eu imagino... Não, você imagina, a primeira vez, eu fiz umas três, quatro vezes. Aí, a primeira vez que eu fui, bem cedo de manhã, era assim, cinco e pouco da manhã, um maquiador lá comigo, sei lá, três e pouco da manhã, porque eles eram o jornal das seis da manhã. A primeira vez que eu fui. Aí você fica lá, nervosa. Não sei se vocês sabem, hoje em dia é diferente, mas antigamente era um pano verde. Não tinha nada. Você na televisão via, mas a gente não via nada, era um pano verde. Não sabia que estado que era. Pensa numa pessoa. Foi o bem lá, né? Só faltava dizer. Sabe a maravilha do Silvio Santos? Só faltava fazer isso. Como é que era? Fantasia. Maravilha. Gente, eu não morava aqui. É louca, né? Não morava no Brasil, desculpa. Tô brincando, gente. Quarta isso. Aí, claro que não vai dar. Aí eu tô aqui, não sei o quê, e o cara falou, olha, vai entrar seis e pouca. Você faz... O cara vem, te explica, vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu... Meu Deus do céu. É a repórter. Supermodel, Fernanda Marta's here. She's gonna give a lot of time, Swain's the same, Primal's the same, Swain's the same. Fernanda Marta, I'm like... Travou. Colorado. E... Ao vivo. I don't feel... You know what? It's so cold. It's cold. Você falou? Eu não sabia o que falar. Eu comecei a falar, gente... Gente, eu falei, será que isso aqui, isso aqui? Eu fiquei pensando, meu Deus, não é isso. Aí eu falei, It's so cold. Oh my God, it's so cold. Really, freezing. Don't go out. Comecei a falar assim, eles começaram a rir, daí eu fui mais umas três vezes, já fui nisso. Aí acharam melhor. Nas próximas vezes, você foi só dar tchau mesmo. É por isso que chamaram Aí me chamaram junto. Aí no sitcom, eu me lembro que eu fui ser uma namoradinha dele no avião. E aí ele sentava comigo, ele falou pra que era comigo no avião. Eu esqueci o nome do ator agora. É o Charlie... Charlie Sheen. E aí eu me lembro, eu me lembro de uma cena muito engraçada que a gente no avião e tal, daí ele foi, começou meio que estava triste, choroso, ele foi pegando no meu ombro. Eu não tinha que fazer nada, tinha que ficar parada, nesse momento, daí eu comecei... Aí eu e ele fomos... Fomos escolhidos. Como é que fala? Esquiz? Como é que fala? Conchegando. Conchegando, conchegando, assim, junto. E aí por isso a gente acabou fazendo várias outras cenas, porque a gente começou a rir e aí começou a fazer várias coisas. E rendeu. Isso foi uma coisa. Ah, tem várias histórias, gente. Fiz muita coisa. E você tem intenção de continuar? Tipo, você tem projeto pra televisão? Continuar nessa... Então, na verdade, tudo que... Voltando ao que a gente... Desde o começo. Oportunidades. São oportunidades da vida. Foram coisas que foram acontecendo e eu fui agarrando à medida que foram acontecendo e que eu achava que realmente eu poderia fazer, porque não adianta também você fazer um monte de coisa que não tem nada a ver com você. E a novela, todas as novelas que eu fui convidada, eu fiz duas e uma delas... Fiz três, na verdade, mas a terceira foi bem pequena. Fiz duas que tinham um personagem um pouco maior. Elas aconteceram do nada. Foram... Sempre acontece muito do nada. As coisas acontecem muito do nada, assim. Eu gosto de fazer porque eu estou risada. Eu me divirto fazendo isso. Talvez fosse uma coisa mais dramática. Talvez eu não teria essa ideia. É, eu ia perguntar isso agora. Porque, geralmente, são coisas mais leves, mais fáceis de fazer. uma mulher bonita, uma mulher, assim, namorada de alguém. Porque, por exemplo, na novela você era uma modelo, né? A Daniela era uma modelo. É, ela era uma modelo. Mas aí depois ela virou a namorada dele. E volta na outra novela também, né? Não, aí nessa novela eu voltei. Eu não ia fazer mais. Você ia fazer o começo. Eu voltei a novela inteira, né? Eu continuei vindo para a novela. E depois eu voltei de novo numa outra novela com uma mesma personagem. Mais um convite que te tirasse totalmente da sua zona de conforto, talvez, que você tivesse que mudar aparência para encarar um personagem, talvez, muito dramático. Você acha que... Se eu achasse que eu iria fazer bem, sim. Se dedicar. Sim. Se não, não. Porque, assim, eu não sou formada em arte escênica. Porque a gente pensa que não, mas as pessoas são, né? A maioria. Tem muita gente que tem muito talento e tem muita gente que estudou para isso, né? E as pessoas que também têm talento estudam para isso. Então, eu acho que tem que ter alguma coisa mais assim. Aí, o esporte... O esporte... O esporte, o Brasil's Next Top Model, eu me lembro que a gente fez uma seleção para os Estados Unidos. Os Estados Unidos... Os Estados Unidos... foi nos Estados Unidos que eu fui contratada pela Sony de Los Angeles. O programa foi para 68 países. Nós ficamos três temporadas. Eu viajei o mundo por conta dele. A gente se deu... Foi muito bom. Fez muito sucesso. Infelizmente, ele não continuou porque ele foi vendido. A Sony estava com problema financeiro, acabou vendendo o formato e aí ele acabou não acontecendo mais. Mas, assim, foi uma seleção um pouco mais difícil, mas... Foi um dos primeiros realities do Brasil, né? Acho que foi um dos primeiros. De grande sucesso foi um dos primeiros. Porque tinha o America's Next Top Model que eu acho que... Quantas versões? Trinta versões? Trinta temporadas, assim. Era uma coisa muito grande. Então, eles fizeram o Brasil Next Top Model porque o Brasil sempre foi celeiro de modelos incríveis. Então, eles tinham que ter a versão do Brasil. Aí, eu fui, apresentei e depois eu fui fazer Dança dos Famosos. Claro que eu saí na primeira. Não voltei na coisa. Saiu na primeira? Eu saí na primeira. Menina, eu saí na primeira. Eu sou molejo em pessoa, né? Olha aqui pra minha cara. Olha aqui. É porque fica muito... Eu aponto... O chão é um ponto de gravidade. Fica muito longe do chão. Muito longe do chão. Aí, é desequilibra. Aí, o Faustão foi tão bonzinho que te deu um quadro. Não. Foi porque eu falo muito. E aí... Mentira. Você vê? Mas é isso que eu ia falar pra você. eu gosto tanto de te ver pelas câmeras também. Eu acho que você se desenrola tão bem, é tão gostoso que eu super te vejo apresentando um programa de TV. É. Atenção, streamings. É. A gente precisa ver Fernanda Mota apresentando um programa de TV. É, mais dessa. Porque você fica muito à vontade e a câmera... Ninguém precisa nem falar, né? Quanto que a câmera gosta de você. Mas é gostoso. E é engraçado, né? Que eu te vejo ao vivo. Quando eu te vejo pela TV, eu te acho muito interessante também pela TV. Gente... E ao vivo? Mais ainda, né? Aí eu fico de boca aberta. Eu fico... Não me acostumo. É obra dele, né, gente? Eu não me acostumo também. Isso é verdade. Não é... Ontem você postou uma foto dentro do carro, assim, com a gola. Ah, eu tava frio. Falei, gente, que linda... Ah, não, é Fernanda. Olha só. Amor, é... E uma coisa muito linda que você chama Chloe? Vamos falar de maternidade? Ah, minha filha. Alguma coisa... Ah, gente... Ela esqueceu o nome da filha. Então, você tem uma filha, né? Ela chama Chloe. Gente, ela chama Chloe. Ela é maravilhosa. Lembra da Chloe? Fê, me fala um pouco da maternidade. Como ela surgiu pra você? Você sempre sonhou? Era daquelas pessoas que desde pequena já sonhavam em ser mãe? Ou foi algo que você construiu depois que conheceu o Roger como plano de vida? Então, na verdade, a maternidade, ela veio de uma forma muito tranquila, porque eu nunca fiz planos. Eu não sou uma pessoa que faça planos. Eu gosto muito de... Eu tenho metas e tenho sonhos, mas planos, assim, diários, de colocar... Ah, daqui a três, quatro anos eu vou fazer isso. Eu não tenho esses planos. Não sou de fazer isso. É geminiana, né? A pessoa não tem como fazer plano. E a maternidade, ela veio muito tempo depois. Eu casei com 19, ela veio, eu já estava, sei lá, 14 anos casada. Na época que ela veio. Ela veio porque ela veio na hora certa. Não foi uma coisa planejada. E ela veio muito natural. Primeiro, até porque eu estava construindo uma carreira, né? Eu estava trabalhando demais, viajando muito. E a maternidade é uma coisa que me requer uma certa atenção e cuidado. Mesmo a gente sendo super, na casa, a gente super tranquila em relação a isso. A minha filha nunca, a minha vida nunca mudou para a chegada, pela chegada da minha filha, por conta da chegada da minha filha. A minha, ela foi adaptada, né? A gente, a gente, a minha filha se adaptou à nossa vida, não a gente, à vida dela. Então, ela, ela, ela é uma moça, a maternidade na minha vida é uma coisa muito natural, muito sem drama, assim, muito tranquila. Ela é uma moça, hoje ela está uma moça, oito anos. Oito anos e você, vocês acabaram de fazer uma viagem, agora você disse que ela é super... Nossa, ela é super tranquila. E topa tudo. Topa tudo. Inteligentíssima, né? Ai, é de, é. Ela é demais. Ela é bem esperta, assim. Será que ela vai, você acha que ela vai, é, escorregar para a moda? Você sente isso, não? Não, não sinto não. Acho que ela é mais... Ela é meio cruzona, assim, tipo, ela vira muito olho, assim, eu acho. Ela vira muito olho. Mas ela, mas ela, não quer, não. Fiquei sabendo que ela adorou fazer capa. Ela adorou fazer uma capa comigo, que ela está devendo uma capa. Ela fala que, ela, né, ela fala que outubro é o mês dela fazer capa sozinha, porque ela, ela adorou ter feito comigo, mas ela quer muito uma capa só para ela. Entendi. Porque outubro é dia das crianças, então acho que vai ter. Mas eu acho que assim, ela é muito, ela tem um estilo muito próprio, né? Muito. Muito dela. Eu acho que sempre vai, ela entende muito de modo, ela percebe, ela vê comigo, junto comigo, do jeito, ela fala, isso aqui tem muito parecido com você e tudo. Mas não é uma coisa que ela consome ainda. Para te falar bem a verdade, eu não tenho, não deu tempo ainda para saber se ela vai ou não. Mas ela consome, porque você vive... Não, ela não consome essa coisa assim, você vai ser modelo? Será que eu vou ser modelo? Ela pensa nisso. Porque imagina, o Tiago na sua casa é direto, o Tiago Biagi, nosso amigo querido stylist da Fê. Quanto tempo vocês são juntos, Fê? Muito tempo, né? Sei, sete. O Roger é super antenado, super... Estiloso. Estiloso. Então assim, ela está no meio, não tem como... Não tem como... É, ela não gosta... Assim, você vê que ela tem uma personalidade para a moda diferente, porque ela não gosta de nada que é muito... Que todo mundo usa, ela não gosta muito... Ela tem muita personalidade, né? É, mas ela não gosta, tipo, de vestidinho de menininha, ela usa tênis assim que nem eu, ela é... Ela gosta de moneton, ela gosta de coisas diferentes, assim. E laço. 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 Eu sempre lembro dela com os laços. É a parte romana que sempre fala. Lá. E falando de... Eu acho muito interessante você falar da maternidade dessa forma, porque especialmente, essa nova geração, ela encara a maternidade como isso. Parece que os pais, eles meio que... Já chegam meio devendo alguma coisa para esse filho que chega novo, né? E aí, muda-se toda uma vida, muda-se uma estrutura toda. E acho que também por uma questão da pressão social, desse ritmo de vida que os pais hoje trabalham... Pais e mães trabalham quase que igualmente a mesma quantidade de horas. então aquele pouco momento que eles têm com os filhos no final do dia ou no final de semana, parece que já entra com essa carga de que estou devendo, tenho que compensar. E isso acaba... Nem todos, né? A gente não pode colocar isso como regra, mas isso acaba virando uma certa compensação no sentido de querer oferecer demais para o filho, às vezes estragar um pouco. É interessante você mostrar dessa outra forma, né? Não é todos os pais que lidam... Que encaram o filho com essa maturidade, né? Então, eu acho que assim... Ninguém está 100% certo, né? Porque entre quatro paredes, né? Só a gente sabe o que a gente está vivendo todos os dias quando a gente acorda com a nossa família. A internet... Tudo que a gente vê na internet ou o que a gente vê entre amigos nem sempre é exatamente o que está ocorrendo dentro da casa da pessoa. Então, assim, é meio difícil falar generalizando sobre esse assunto. O que eu faço, que é a minha história, a minha vida, o que eu e o Roger sempre pensamos em fazer é ter bastante qualidade de tempo e vida com a nossa filha do que quantidade. Porque não adianta você. Você não consegue dar um amor, você não consegue ter momentos incríveis se você está infeliz. Então, uma pessoa que gosta de trabalhar, por exemplo, o Roger, que gosta de trabalhar quando ele está com ela, eu, que sou uma pessoa que amo trabalhar, como é que eu ia fazer? Como é que eu ia deixar diminuir o meu trabalho, que é uma coisa que me satisfaz, que me faz feliz para me dedicar 100% a uma criança full time se eu vou estar infeliz? Eu não vou conseguir fazer isso. Eu sempre pensei dessa forma. Então, eu acho que a qualidade é muito melhor que a quantidade. Cada família é uma família. E a gente não nasce sabendo. A gente não nasce sabendo nada. Todos nós fomos ensinados pelas nossas famílias, pelos nossos pais. Eu fui ensinada a agradecer, a ter empatia, a escovar meu dente, a dormir cedo. Eu não inventei da minha cabeça. Então, ela está acostumada que a mãe dela vai viajar para trabalhar. Ela está acostumada desde que ela nasceu que o pai dela não está em casa. Ela está acostumada que na hora que, daqui a uma semana quando a mãe dela voltar, ela vai ficar com a mãe dela e a qualidade de vida, de tempo juntos vai ser maravilhosa, muito melhor do que se a mãe dela estivesse aqui uma hora por dia. E que ela não tem que ter uma compensação extra por causa disso. Não tem. Então, assim, é uma coisa, na minha casa funciona assim. Claro que tem momentos que ela fala, mamãe, eu não queria que você fosse, fica aqui comigo. Aí eu explico, a gente senta, explica, daí ela fala, então quando a gente voltar, a gente faz tal coisa, a gente faz tal coisa. Então, muitas vezes, eu saio de onde eu estou, eu vou na minha casa, eu fico um pouco com ela, depois eu saio de novo. Ela vai dormir, ela tem o horário dela, ela tem as coisas dela para fazer, ela tem a escola. Então, assim, cada um no seu quadrado, ela não nasceu já me cobrando, você não pode fazer isso, você é meu pai, você é minha mãe, você tem que ficar comigo. Não, e ela está bem, ela é isso, eu acho que ela, ela é assim do jeito que ela é, por esse simples fato dela ser, ela aprendeu a ser, de uma certa forma, independente. Ô Fê, a gente recebe muito retorno, assim, de pessoas que se identificam com fala de pessoas, de convidados que sentam aqui. E eu tenho certeza, é por esse motivo que o nosso programa existe. para a gente poder trocar mesmo. E eu tenho certeza que você acabou agora de representar, eu tenho milhares de mulheres, porque você falou de uma coisa que eu nunca parei para pensar, na verdade, sabe? Você está preparando a sua filha para o mundo, né? Exato. Ela não tem dúvida do amor que vocês têm, mas você viaja muito, o Roger viaja muito, vocês têm... Então, quer dizer... Quando dá, a gente leva. Maravilhoso isso, porque você, num primeiro momento, pode parecer um pouco agressiva, a minha vida, eu não vou me adaptar à vida dela, ela vai se adaptar à minha. E aí, quando você explica, você fala, putz, é isso. E quando você... Se você não está preparado para ouvir essa frase, essa frase, ela pode soar cruel por quem não entende e quem ainda vive no passado, porque a história começa como? Era normal o homem viver o dia trabalhando e era normal a mulher parar de trabalhar e abrir mão da sua vida profissional para ficar em casa cuidando dos filhos. Quando a mulher começa a sair para trabalhar, ganhar a sua independência financeira, vem agregado uma culpa gigante em cima da mulher porque ela tem que dar conta de continuar trabalhando e dar conta de ser uma excelente mãe. Nesse movimento de culpa, existem pessoas que conseguem evoluir e falar assim, não, não existe essa culpa, eu vou adaptar a minha vida, na verdade, a gente vai adaptar a vida para trazer essa criança e trazer a melhor educação, o melhor ensino, mas a gente não está devendo nada para esse momento, mas eu sei que tem muitas mulheres e homens que não se adaptam a isso e que acabam tratando a criança como uma forma compensatória, do tipo, a gente está devendo, a gente já trabalha tanto, a gente não tem tempo para ela, e isso acaba, o famoso, estragando a criança. Tem várias formas, eu procuro muito conversar com a Cluê, a gente conversa muito, muito mesmo, eu converso, e muitas vezes ela pergunta, por que você tem que trabalhar hoje? Porque toda criança também, que ela todo dia fala, tchau, tem dias que ela fala, por que você vai trabalhar hoje? Até mês que vem. Capaz de um dia, esse dia vai chegar, tá bem, mas por enquanto ela só tem oito, mas assim, mamãe, o que você vai fazer? Ah, eu vou fazer outra coisa, por que você vai trabalhar? Que hora você vai voltar? Fala, filha, a mamãe está indo trabalhar. Por que você tem que trabalhar agora? Porque a mamãe gosta do trabalho dela, porque esse é o trabalho que a mamãe escolheu, esse é o trabalho que a mamãe precisa. Você não vai para a escola? Não vou para a escola. Essa não é a sua obrigação de ir para a escola? Não, o que você tem que fazer todos os anos é para você aprender, para você crescer, para você ter uma vida melhor sempre, uma vida boa, quando você crescer, etc, etc, até brinco com ela, fala para você cuidar da mamãe, que a mamãe vai aposentar, você vai cuidar da mamãe. Ela fala assim, então, hoje em dia, a mamãe cuida de você, então a mamãe precisa de trabalhar para pagar as contas, para pagar o salário das meninas, para pagar aqui o apartamento. Você acha que as coisas acontecem como? As pessoas precisam trabalhar e é normal. A mamãe vai conhecer outras pessoas, falar com outras pessoas, ela fala, é, está bom, mas volto mais cedo? Está bom, volto mais cedo. E assim vai, ela entende aquilo, entendeu? Você tem que explicar, você tem que conversar, não é fácil. Acho que a maioria das pessoas que realmente for tentar fazer isso agora, talvez seja um pouco mais difícil, né, de cara. Tem que tentar. O mundo mudou, gente, as coisas mudaram. Mudaram, né? E assim funciona com ela. E que bom que você sirva de exemplo, né? E que o diálogo é aberto, né? O Fê, vamos falar de um assunto delicado. O Brasil inteiro acompanhou, 2020, né? Você travou uma batalha aí. 2019. 19. Uma batalha que você saiu vitoriosa, graças a Deus. Mas, eu queria saber assim, mais não, né? Mais, não existe o mais na frase. Eu queria saber o que você mais aprendeu. Para quem não sabe, a Fernanda Mota em 2019 foi diagnosticada com um câncer de mama, né? Aham. Foi assim. Eu estava, do lado, inclusive acompanhei a primeira sessão e queria que você falasse um pouco, porque eu acho que muita gente se identifica principalmente com a forma com que você lidou com a doença, independente da sua classe social, dos privilégios que você tem. Eu posso falar, porque minha mãe teve, minha mãe também teve câncer de intestino em 2005 e eu acho que muito do que ela, graças a Deus, também saiu vitoriosa foi da forma que ela encarou e viveu a doença. Eu queria saber de você assim, o que você mais levou de lição dessa experiência? Todos os dias a gente tem uma lição em relação a isso. Eu acho que é uma coisa que nunca você aprende todos os dias, porque é como renascer de novo. Bom, eu acho que você receber um diagnóstico desse é uma coisa não só inesperada, mas uma coisa absolutamente indesejada. Ninguém na face da Terra pensa que vai receber um diagnóstico desse. A gente não tem, graças a Deus, a gente nem precisa pensar sobre isso, mas ninguém imagina que vai receber um diagnóstico desse ou acha incrível ter um diagnóstico desse. É realmente uma situação muito difícil para todo mundo que recebe o diagnóstico. desde o começo, quando eu descobri, vou só contar rapidamente como isso aconteceu, eu sou uma pessoa que cuida muito de mim, eu me amo muito, detalhe importante, eu sempre fui uma mulher que cuidou muito de mim, tanto parte externa, mas como a parte interna, parte de saúde, parte de cabeça, eu gosto muito de mim. Isso é uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas. A primeira coisa que você tem que fazer na vida, se você tem um diagnóstico ou não, é se amar, sua vida vai ser muito mais fácil, é bom. Eu sempre cuidei de mim, sempre fiz muitos exames, sempre fiz exame, autoexame, sempre, a vida inteira, porque eu sou uma pessoa que cuido. Tá. Quando você é uma pessoa que se cuida muito e se conhece muito, qualquer coisinha diferente, você suspeita, você sente, você sabe que está errado. por isso, eu claramente senti que tinha uma coisa diferente. Isso é uma alerta, não é uma alerta, mas é uma dica que eu digo para as pessoas, é uma coisa muito importante de você se conhecer. Quando você se conhece, você se ama, você se cuida, qualquer coisa que acontecer de errado, você vai, porque o corpo dá sinais, de uma certa forma, você vai saber que tem alguma coisa errada e você vai buscar, você vai investigar em relação a isso. quando eu vi que tinha uma coisa errada, no outro dia eu já fui fazer exames, fiz uma semana de exames e aí recebi o diagnóstico. Quando o médico entrou na sala, olhou para mim e falou, Fernanda, eu sabia, ele entrou, já olhei para ele e falei, ele falou, temos um problema, mas temos a solução. Acabou. Acabou. Na hora, meus olhos encheram d'água, eu fiquei muito emocionada, não fiquei desesperada, olhei para o Roger, ele olhou para mim, a gente olhou para ele e falou, nós temos uma solução, se você fizer tudo do jeitinho, você tem 95% de chance de cura. Eu falei, pronto, acabou. Pode me passar aí o que eu tenho que fazer. Agora, quando eu começo? Acabou, sou uma pessoa muito prática em relação a isso. Daquele dia, eu aprendi que nada volta atrás. nenhuma coisa na sua vida. Tudo que passou não volta. Se você não seguir em frente, não tiver foco, não conquistar o que você quer, tanto na saúde quanto na vida, nada, nada vai voltar a ser como antes. Não existe essa possibilidade. E aí, qual era a minha possibilidade? O tratamento. E aí, por que as pessoas falam que eu me lidei muito bem com o tratamento? Por quê? Primeiro, que eu sou uma pessoa de muita fé. Eu acredito muito em Deus. Deus é uma coisa que não dá nem para explicar o que é. Deus é o nosso abraço, o nosso beijo. Deus é tudo mais lindo que a gente tem. Deus é isso aqui. E Deus nos deu o nosso corpo como a nossa casa. Então, desde que minha mãe quando era pequena falava assim, Fernanda, seu corpo é a sua igreja, você cuida desse corpo. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí descobri o câncer e tal, aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou cuidar do meu corpo. Vou escutar tudo que o médico falou, vou fazer tudo que ele falou e eu não quero ninguém triste. Por quê? O psicológico da gente é uma coisa que afeta muito e que dificulta muito o tratamento de qualquer pessoa. dois. Nós somos feitos de quê? Você que é médico sabe, nós somos feitos de células. O câncer, o que é um câncer? Câncer são células doentes. Estou falando de uma forma grotesca, né? Simples. São células doentes que a gente tem que combater para que elas não se espalhem e você não morra. Certo? O que? Quem é a parte do seu corpo que toma conta de tudo que você faz? Um movimento, um pensamento, um cérebro. Se você está combatendo com remédios aquele câncer, o que você precisa de aliado para o câncer? Para combater os remédios, no caso? As suas células. Por que você vai deixar a sua cabeça ficar mal? Se a sua cabeça é que faz com que você combata. Eu sempre brinco que as células positivas, a gente está falando de uma forma totalmente banal. É a sua experiência. É a sua experiência. Eu preciso desses soldados para combater. E eu estou tendo o quê? A possibilidade do tratamento para buscar a minha cura. Eu sou abençoada. Então, eu vou fazer de tudo para que isso seja da melhor forma possível. E eu não vivi a minha vida inteira falando de beleza, vivendo a beleza para chegar aqui e ter um câncer e ser uma coisa à toa. Não foi à toa. Foi para mostrar para as pessoas que todo mundo pode viver isso, pode ter esse problema e alguma coisa eu tenho que fazer por isso. Pronto. Isso é uma outra coisa que eu já vou mudando, eu já vou aumentando, o negócio já vou mudando na história. Eu comecei a pensar na minha cabeça e eu sempre, o Ian estava no primeiro dia, eu falei, eu não quero ninguém chorando, eu não quero ninguém triste. Eu estou viva, eu estou tendo a oportunidade de combater isso e eu sempre falo isso para as pessoas que me procuram, principalmente para os parentes, para as pessoas que estão junto com a pessoa que está com a doença. Fica triste. Muito pelo contrário, você tem que dar força para a pessoa, você tem que botar a pessoa para cima, você tem que falar, nossa, você está conseguindo, isso faz muita diferença. E como eu acreditava e acredito que a cabeça ela é 50% do tratamento, eu falei, não vou. Eu não tinha nem vontade, na verdade. Eu falei, eu vim para isso, está acontecendo isso comigo para eu mostrar para as pessoas que se interessam ou que acreditam que a gente pode, sim, passar por uma doença difícil de uma forma melhor do que se imagina. O câncer, ele precisa, é uma doença muito, muito, muito séria, mas ela precisa ser desmistificada, a palavra câncer, porque a palavra tem um peso muito grande. Quando você escuta uma coisa, falando que está com câncer, automaticamente você fala, meu Deus, a pessoa vai morrer. Isso é horrível. Não é, gente, não é assim. E as pessoas que estão do lado precisam ter essa ciência precisam ter essa ciência. Porque senão elas deixam a outra mais desestabilizada. Pensa comigo, você está fazendo um tratamento muito sério de câncer. Você está ali na sua cabeça fazendo um tratamento. Eu olhava para o remédio e falava assim, você tem que me ajudar aqui. Eu pensava, juro por Deus, eu fazia igual uma doida assim. Eu falava, você tem que me ajudar. Vambora, que eu estou confiando em você. Eu estou ali, falando com o remédio. Estou pensando na minha cabeça, no meu corpo, falando, vamos lá. Estava usando a toca para não cair cabelo. Frio danado. Não sei o que. Aí entrava uma pessoa triste, chorando. É. O que acontece com você? Você desacredita, né? Todo o seu plano foi por água abaixo. Não estou falando que é um mar de rosas, não estou falando que viver um câncer, ah, está bom, ela está dizendo que é. Não é isso. É muito difícil, é muito traumático, é doloroso, tem complicações, tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, tem cura. Cura. Então, a gente tem que, a gente tem, todas as vezes que eu falo sobre isso, eu falo com o maior amor. Eu não tenho problema nenhum em falar em relação a isso. Porque eu tenho certeza que meus exemplos, meu exemplo vai chegar no coração de quem tem que chegar ou na pessoa que tem que chegar, entendeu? E essa coisa do positivismo não é doideira, não é mentira, ela faz muita diferença. E aquilo que você falou também, tem solução? Se tem solução, vamos buscar. Tem solução? Não adianta a gente ficar sofrendo, porque muitas pessoas falam, mas você não reclama, Fernanda. Eu nunca vi você reclamar, por que eu? Por que não eu? Por que eu sou de tão especial por não ser eu? Maravilhoso isso, né? Por que? Por que não eu, né? As pessoas tudo assim, ai, não, ai, por que sou eu, Fernanda? Você devia falar, você nunca parou para pensar. Esse pensamento não passou por você. Por que não eu? Isso é uma doença. Pode acontecer com qualquer um, né? Isso não é uma coisa, ai, dá sorte, vamos rolar a roleta disso. Uma doença minha, foi genética, por exemplo. Ia acontecer. Então, assim, o que adiantaria também eu ficar o tempo inteiro? Ai, por que? Que isso acontece comigo? Meu Deus, por que que isso? Claro, né? Já se passaram três anos, praticamente. Para mim, hoje em dia, é muito mais fácil. Na época, era mais complicado. O que adiantaria? Eu ia ficar mais triste, as minhas células não iam me ajudar do jeito que eu pensava quando eu estava positiva, que elas ajudavam. Só ia atrasar o meu processo, entendeu? Esse foi um dos motivos que você escolheu não falar abertamente sobre isso no começo. Então, na verdade, é o seguinte, quando eu recebi o diagnóstico, eu ainda não sabia como seria o tratamento, como eu ia reagir com o tratamento. E assim, eu nunca fui, quem me acompanha nas redes sociais, sabe muito bem que eu não sou uma pessoa sensacionalista. Eu não gosto muito de ficar falando coisas tristes que aconteceram com a minha família ou comigo. é muito difícil eu usar dessas informações, mesmo que elas possam ajudar outras pessoas, mas é muito difícil para mim eu usar elas sem nenhum motivo do nada. O câncer, quando veio para mim, quando aconteceu comigo, eu não tinha noção, eu não tinha começado o tratamento ainda, eu não tinha noção do que seria, eu não tinha tido ninguém perto de mim com essa doença, eu nunca tinha visto ninguém nesse tratamento, eu não sabia, eu não tinha noção nenhuma de como, a gente vê na televisão, como eu acabei de falar, o nome é muito pesado, eu sempre imaginava o que? Uma pessoa passando mal, ficando magra, careca, era uma coisa de sessão da televisão, era muito, tinha esse estigma dessa doença. Eu falei, para que eu vou falar isso para as pessoas? Para as pessoas me acompanharem só para ver o meu tratamento, eu não quero isso, não é essa a ideia. Então, eu só vou falar sobre isso quando eu realmente souber o que está acontecendo. Quando eu comecei o tratamento, eu falei para a Puk, pouquíssimas pessoas, eles apareceram até lá de surpresa no começo e tudo mais. Eu não quis muito porque eu não sabia o que estava acontecendo e também porque eu não queria fazer esse nacionalismo todo, etc. Quando eu me senti confortável, quando eu já estava mais para o meio do, quase para o final do tratamento, eu já sabia o que tinha acontecido, como ia ser e como eu tinha lidado, foi aí que eu resolvi falar para as pessoas, apartamente. E você foi uma heroína mesmo porque, assim, é inerente da sua profissão e de tanto que você trabalha e já trabalhou há tantos anos com a sua imagem, você foi muito... Em nenhum momento ali, eu que acompanhei de perto, em nenhum momento ali você ficou se sentindo, se vitimizando ou se colocando nessa posição vulnerável, mesmo sabendo que isso ia afetar o ponto de vista não só internamente, mas ia acontecer algumas mudanças externas. Mas, em todo momento, realmente, esse positivismo seu dava para ver. Você estava falando assim, não, eu vou fazer o que é possível, eu vou fazer o melhor do meu tratamento, o que aconteceu, aconteceu, mas eu não vou deixar a coisa cair. Além da praticidade, eu sempre soube que eu ia curar. Sempre soube. Nunca, nunca tive uma dúvida da minha cura. Eu sabia que o caminho ia ser difícil, eu sabia que o caminho ia ser longo, tanto que ele foi muito mais longo do que eu imaginei. Eu tive vários outros problemas no meio do percurso, mas eu sempre soube que eu ia ficar curada. E a questão da estética, a moda me ajudou muito, porque a moda sempre me fez usar peruca, sempre me fez usar pique, sempre me fez mudar, sempre me fez... Artifícios. Me deu muitos artifícios. E eu, com esses artifícios que eu aprendi com a moda, eu usei e eu gostava quando eu me via. Hoje em dia, eu até olho umas fotos, porque eu não tenho muitas fotos, mas eu olho umas fotos e falo, nossa, estava bem diferente, mas na época eu não achava que eu estava tão diferente como eu estava, sabe? Eu usei muito a peruca, lenço, lenço, usei muito a tiara, usei muito a plique, usei, para quem não sabe, não vale usar para todas as químios, mas algumas químios você consegue usar um capacete que congela o crânio, o crânio, o couro cabeludo, bem capaz, o crânio também viu, congela no caso, o couro cabeludo. É muito doloroso, né? Essa era a parte mais dramática, né? Era um frio danado. Eu lembro que uma das vezes eu acompanhei a hora que tirava e tinha uma camada de gelo em volta da sua cabeça. Às vezes tinha que demorar, demorava um pouco para tirar porque o cabelo e o gelo colavam, a gente tinha que esperar um pouco de tempo para poder tirar. Era muito sofrido porque doía, né? Quando congela, dói mesmo, dói a cabeça. Só que aí chega uma hora que adormecia, não sei explicar, e eu acho que cheguei me acostumando. Eu fiz 13, né? Sessões de quimioterapia que eu fiz, 13, que são muitas. E elas... E eu acabei me acostumando um pouco com aquilo. Mas por esse artifício de congelar a cabeça, eu consegui manter 15%, 20% do meu cabelo. Eu perdi 75%, 25% do cabelo. E isso fez com que eu pudesse usar um monte de coisa, tipo peruca, porque essa frentezinha ficou, então eu usava a peruca aqui, usava a lença, usava essa parte da frente para fechar aqui. Mas assim, o cabelo caiu 75%. Eu perdi todos os meus cílios, toda a minha sobrancelha, perdi o pelo, corpo todo. Só que, né, gente, a gente dá os truques. E a maquiagem. E recebeu muito amor, né? Eu estou lembrando aqui de muita gente que, tipo Patrícia Romano e César, que moravam com você, né? Nossa, como é importante ter as pessoas. Dani Pontes. Dani Pontes todos os dias. Dani e César eram assim todos os dias, junto comigo. Às vezes, acontecia alguma coisa e eu não falo. Eu mudava o dia da químio, os bichos apareciam lá, eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Como é que vocês descobriram? Eles vinham, tinham uns grupos paralelos. É, faz muita diferença. Se rodar de, se rodear de amor. E eu acho que um outro, né, é, conselho que a gente pode tirar dessa conversa é a história de você, principalmente as mulheres, né, com o câncer de mama, de se tocarem, né? O que eu gosto muito de dizer assim. De se auto-examinarem. É, como eu estava falando no começo, nada na vida da gente é por acaso, né? Não existe, é, ah, aconteceu do nada. Tudo tem um porquê. Todo o processo de cuidado que eu tive, que eu aprendi na minha casa com a minha mãe, com Deus, de, do meu corpo sem meu santuário, eu tento muito passar para as pessoas. Por quê? O câncer, ele tem cura. E ele tem cura, principalmente, se ele for diagnosticado antecipadamente, precocemente. Claro. diagnóstico precoce, salva vidas. Fato, salvou a minha, pode salvar a sua. Então, por que que eu falo milhões de vezes um assunto assim, uma parte que eu falo 300 milhões de vezes. Não tenha medo de encontrar alguma coisa. Se você encontrar alguma coisa, é porque você está sendo salva. É simples, muito simples. É uma oportunidade, né? Não tenha medo de buscar em você o seu bem-estar. Se você está se tocando, não é porque você está procurando uma doença, você está se cuidando para que esse caso encontre uma doença, você tenha a chance da cura. Maior. Então, gente, o diagnóstico precoce é absolutamente vida. Vida. Então, se toque, vá ao médico, mantenha não só no câncer de mama, como todos os outros cânceres. Gente, tem muito câncer que a gente nunca ouviu falar. Tem muita doença que a gente nunca ouviu falar. Então, assim... Tem que fazer check-up, tem que instar o médico com frequência, né? Tem várias... Nós temos vários problemas de saúde, né? O país tem problemas de saúde como um todo, mas o SUS é um sistema que realmente funciona. Louvável. Que tem realmente... Realmente tem que ser louvado. É louvável. Minha formação foi no SUS, né? Eu fiz escola pública, universidade pública e eu tenho essa vivência de hospital escola e eu sei o quanto os hospitais, escolas, outros hospitais que não são escolas, mas que são hospitais públicos. E já trabalhei no AMI, que é o Ambulatório Médico de Especialidades. E a gente vê o quanto que o SUS, a gente tem que se orgulhar, porque ele é uma ferramenta que funciona. E muita gente. E que tem muita gente... Claro que tem sempre a melhorar, que a gente precisa diminuir as filas, mas hoje os hospitais públicos são referências Mas eu gosto de falar muito isso, porque eu já vi casos de pessoas que falam comigo, porque eu falo com muita gente na internet em relação a isso. Pessoas me perguntam, me respondam. Todas que eu consigo ver, eu respondo com o maior prazer. Pode continuar mudando. Inclusive, agora, toda semana, eu estou fazendo abrir uma caixinha em relação a isso para responder cinco a dez perguntas por semana. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas... Muitas já vieram para mim e falaram, mas o que adianta? Eu vou morrer, porque eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho como entrar na fila, eu não vou... Não faça isso. Acredite. Vá, porque tem muito... Os médicos do Brasil, os médicos brasileiros são muito bons. É, imagina. Muito, muito bons. O sistema tem defeitos? Tem, mas ele funciona. ou não desiste de você, não desiste da sua saúde, não desiste de fazer os exames. Gente, está marcado daqui a seis meses? Está marcado daqui a seis meses. Vamos fazer o exame daqui a seis meses. Não vai deixar de fazer o exame só porque ele está daqui a seis meses. Sabe? Então, assim, se amem, né? É um ato de amor que vocês vão fazer por vocês. Cuidando de vocês, vocês vão se amar. É pelo amor, não pela dor. E tem um outro ponto que acho que a gente precisa falar também. Isso me lembrou a hora que você estava falando sobre usar a prótese, usar a peruca. Acho que a gente tem que começar a falar mais sobre isso com as pessoas que elas têm que começar a aprender como se comportarem. É uma educação mesmo. Como que elas devem se comportar diante de pessoas que elas encontrarem na rua, em restaurantes, lugares, que a pessoa está usando uma peruca, está usando uma prótese, está usando um lenço. ou quando encontra a pessoa que durante o tratamento às vezes está mais com aquela aparência mais abatida, que caíram os cílios. As pessoas não sabem se comportar, não é, Fernanda? As pessoas são indelicadas, elas chegam e falam por que você está abatida? Ninguém está na rua abatido querendo estar abatido. A gente viveu isso, né? A gente viveu isso. Eu quase subi na mesa. Ah, foi mesmo. A gente teve exatamente uma história dessa. Uma pessoa chegou para a Fernanda, primeira saída dela. Foi mesmo. E olha, eu também me arrepio porque a pessoa, estava eu, você e Patrícia e a pessoa chegou para a Fernanda com uma intimidade que ela julgou ter com você e ela falou assim, e outra coisa, para que você goste de dieta, está muito magra. era a primeira vez que você... Você lembra disso? Lembro disso. Ela saiu da mesa, ficou eu e a Patrícia assim, falei, meu, ela não falou isso. Então, assim, é... É a indelicadeza da pessoa, do ser humano, em geral. A gente não tem que falar, né? A gente tem que comentar. Ninguém precisa chegar para a pessoa e falar assim, você está muito magra ou você está abatida. Nossa, você está com cara de cansada. Nossa, por que você está usando esse lenço? É muita opinião, né? É muita opinião. É muito julgamento. E assim, ninguém perguntou, né? É isso. E pode ser que a pessoa não esteja num dia bom, pode ser que ela esteja enfrentando uma super batalha que você não sabe qual é. Por que tem que falar? Um dia desse, eu estava, não sei aonde, a pessoa falou, por que está com máscara até agora? Aí a pessoa virou e falou assim, por que ela pode estar com Covid? É muito simples. Não é maravilhoso? É maravilhoso, é maravilhoso. Ela pode estar com Covid, está na rua, não é permitido já? Então, tipo, por que ela pode estar com Covid? A menina falou, ah, é verdade. Então, tipo assim, para de querer saber. tudo, né? O que acontece, não, é verdade. Mas agora a gente queria saber uma coisa. Ah, é fácil. Fê, nós temos um quadro muito especial aqui no nosso podcast. Pena que ia, estou olhando já. Não. É um oferecimento da MERS Aesthetics. E é um quadro que fala sobre confiança, sobre amadurecimento, e que fala sobre a imagem que a gente vê no espelho. chama Espelho, Espelho Meu. Eu já vi isso aí. Eu vi isso aí na Manu Gavaz. Manu Gavaz. Acabei de falar de novo, senão vai me matar. Já vi isso aqui com a Manu Gavaz. É o quadro que você está falando vai cortar, tá? Vai tudo do jeito que você está indo. E eu, Fê, diante desse espelho no nosso quadro Espelho, Espelho Meu, quero que você me fale o que você vê hoje diante do espelho. Quem é essa Fernanda? Quem é essa Fernanda aqui? Estou brincando? Bom, acho que uma mulher madura, viva, feliz. Aí todas as que me perguntam isso têm vontade de chorar. Não é choro de drama, é choro de alegria. Uma mulher viva, uma mulher madura, uma mulher que acredita nos seus ideais, na sua educação, na sua família, nos seus amigos, que acredita em si, que busca ser sempre uma pessoa melhor, que erra muito, muito, mas aprende com os erros. Sei lá. Uma mulher belíssima. Uma mulher que... Uma mulher de verdade, uma mulher que luta pelas suas coisas, que se ama muito, que é muito grata, que tem muita fé, que espera estar aqui nesse mundo por algum motivo diferente, melhor, que possa ajudar alguém. Não sei. Uma super mãe, uma super mulher, uma super esposa. Manda mensagem. que a gente morre de orgulho. Uma cantora... Bebeu, amor. Eu vou mandar aqui os alunos que ela manda pra mim de madrugada. É muito engraçado, porque quando me perguntam essas coisas assim, que são coisas mais sentimentais, eu nem quero chorar, mas me dá um negócio. Tô emocionante, né? Vou com isso. Mas você é um exemplo de tanta coisa bonita, que tanta gente deve se identificar, que é muito gostoso de ouvir você falar, de ouvir as suas histórias, porque eu tenho certeza que de todos os assuntos que a gente falou, todos eles tocam muitas pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo e que vão se identificar, que vão aprender e que vão levar a sua história pra sempre, entendeu? Porque você é um exemplo de muita coisa bacana e que pode ensinar muito pra gente. E é uma amiga presente. Muito obrigada. É uma super amiga presente. É pau pra toda obra. A hora que você chamar, Fernanda, agora vamos parar de... Se tiver um vinhozinho, pode me chamar. Mas... O Fê, pra finalizar o nosso bate-papo, a gente tem um quadro que se chama... Não precisa ficar falando toda hora que a gente tem um quadro, o povo já sabe. Tem que falar todo dia, porque às vezes a pessoa... Deixa eu explicar. A pessoa às vezes começou... Não a sua favor. Eu sou a favor que todo mundo acompanha esse podcast há muito tempo. Mas tem gente que ainda nos... Calma, caiu de paraquedas. Está agora. Tem que se inscrever no canal, tem que curtir, tem que comentar. Tem um quadro que se chama Fato ou Fake. Você já viu o podcast e você sabe muito bem como é. Mas as pessoas que não sabem é o seguinte. Eu e o doutor Daniel de Ziabas pegamos umas notícias aqui e acolá da nossa convidada, da Ilustre, em alguns lugares, ou nós inventamos da nossa própria cabeça e você vai ter que falar se é fato ou se é fake. Tem álcool pra gente beber ou se é fake? Pra virar. Se for fato, você vira. Não, estou brincando. Não tem nada. Vamos lá. Primeiro... Ah, você primeiro. Primeira manchete. Fernanda Mota nunca errou num look e teve que correr pra casa e trocar de roupa. Fato. Sempre acertou? É, correr pra casa, não. Não. Fato. É? Eu não sou muito, não ouso muito, né? Então... Mas amor, que pergunta foi essa? Ué, vai que ela, sei lá, colocou uma roupa e aí ela chegou no evento e o evento... Mas a pessoa vai pra casa e troca? É, normalmente... Sim, não. Se você vai pra um evento e o dress code tá over ou tá inadequado... E você volta pra festa? Não, volta pra casa trocar de roupa. Não, achei confuso essa. Vamos lá. Segunda pergunta. Não, segunda constatação. Fernanda Mota já foi musa de uma grande escola de samba. Fato. Muita gente não sabe. É, ninguém sabe. Olha só como o povo não sabe das coisas. Já fui dois anos seguidos. Musa da Grande Rio. Mentira, sério? Aquela musa, meu filho, fica na frente da aula. Vem que meu filho samba pra caramba. Eu amo aquela musa. É porque todas as musas geralmente ficam na frente da aula. Não! Não, idiota. Não tem dígua. Tipo assim, a pessoa pensa musa, às vezes, ah, fica indo no carro. Não, não era com a musa. Porque é de saque. Ai, que bato, puta puta que te pariu. Que caralho. Então, sim, musa. Gente, a Águia encarnou a Dercy. Foi musa de qual escola? Eu fui... Não, é... Ah, ela rota também muito, viu? Ah, isso é verdade. Amor... Ah, mas você não faz isso, querido? Vai cortar, não vai cortar nada. Você tem problema de saúde? Não. Não, tá bom. Não, imagina. Não, eu fui musa já há dois anos seguidos da Grande Rio. E você ama carnaval? Apareceu na televisão e tudo. Ó. Aquela que vem o negócio e aí vem, Fernanda Mota, musa. Então é fato. Fatíssimo. Fernanda Mota já levou um fora na vida. Algum homem já te disse não? Claro, né, gente? Já não é possível. Estão sofrendo hoje, mas já? Tudo fato. Você arrependeram? Como assim? Não, não sei se arrependeram, imagina, tô brincando. Mas você já sofreu muito de amor? Sofrer, 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 não. Casei cedo, né? Não. Ah, assim, quando a gente é adolescente, né? Sempre tem uns que não querem a gente. Tiveram alguns que não quiseram, mas aí passou. E hoje comem um pão que diabo amassou. Não, imagina, você acha? Nem deve lembrar que é a mesma pessoa que eu era tão diferente. Ah, bom, eles sabem, sim. Eles lembram, sim. Então, tudo fato hoje. Tem a última aqui. Fernanda Mota chama carinhosamente Roger de coelhinho. Isso é fake, né? Coelhinho. E ele se inventou essa agora. Fala de que você chama. Gatinho. E ele te chama de? Gatinha. De gatinha? Fofos. Mandar um beijo pro Roger. Fernanda Mota, coração peludo. Coração peludíssimo, né? Fê, a gente se conhece muito e hoje a gente te conheceu mais ainda. Vocês já escutaram tudo isso que eu já falei, vai? Não. Não? Não. Não. O Two and a Half Men eu nunca soube. Musa de escola de cima, A garota do tempo eu morro de dó porque eu tenho, assim, imagino... Eu fico imaginando a diretora lá. A diretora. Não sabia também. Ela deu risada pra ela. Ela deve até, sei lá, riu da minha cara, com certeza. Não sabia que você tinha sido descoberta numa praia. Descobri um monte de você hoje, Fernanda. Posso ficar já dois anos sem te... Não, mentira. Todo mundo que vem aqui tem que vir a cada seis meses. Então, de novo... Agora você nem sabe de sobre... Ih, tem tanta história. Muito obrigado, Fê. Eu te agradeço. Amamos você. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Spotify. Se inscrevam nos nossos canais. Isso. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, nos acompanhem pelo Instagram. E até a próxima. Beijo. 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 Obrigado.